Eu adoro essa vida, carro de som, várias novinhas Enquanto ela joga a bunda, a tropa vai pro mundo Ela que é o empresário malvadão, me olha com essa carinha Aposta em pleno, pede que você muda de vida E bater essa vida nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado Quando ela senta pra baixo, hoje o pai tá online Traz a carteira e eu te dou trabalho Mandela senta pra baixo, hoje o pai tá online Traz a carteira que eu te dou trabalho Friadiza favela que modeling, bagulho doido Gangster MC, CLT, VOZIDO Senta pra baixo, senta pra baixo, hoje o pai tá online Senta pra baixo, mandela senta pra baixo Friadiza favela que aleator Kokoto doido E bater essa vida nem arrastando pra cima Quando ela senta pra baixo, hoje o pai tá online Traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados, cê vai ser bem tratada Br-br-br-br-br-br-toque no beat Ninguém tá vendo Ahn, eu adoro essa vida, carro de som, várias novas Enquanto ela joga a bunda Ela que é o empresário malvadão Me olha com essa carinha Aposta em prêmio, pede que você mudar de vida E bater essa vida nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado Traz a carteira que eu te dou trabalho Linha de favela que bota o bagulho doido E bater essa vida nem arrastando pra cima Hoje o pai tá online Traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa do malvado, você vai ser bem tratada